MÚSICA É escanteio para o Mengão, arrasca na bola! Em cruzamento, o rasteiro na bola está viva! O Willianão para o Felipe Luiz! Está dentro! GOOOOO! É Domingão, galera! Felipe Luiz, Felipe Luiz! No futuro vai ser treinador, mas a inteligência é dentro das quatro linhas! É muito inteligente, sempre bem colocado! Tu é brabo, tu é brabo, tu é brabo demais! Muito obrigado, Felipe Luiz! Depois da jogada pela direita, o cruzamento na área! A bola volta para o Willianão! Ele faz um novo cruzamento e acha o Felipe Luiz! Sozinho! Na leitura de jogo perfeita, como sempre, cara! Testando a mola para o fundo na rede! Felipe Luiz! Faz explodir a maior torcida do planeta! Isso! Aqui é o Flamengo! E o Mengão é malvadaço, meu parceiro! Felipe Luiz! Bate! 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 No peito diz assim, ó! Eu sou o Mengão, galera! Felipe Luiz! Coloca no placar da trans agora! Aos 11 minutos! Flamengo tem um! Vasco na gama zero! É inteligência, cara! Na parada! Muito obrigado, Felipe Luiz! O detalhe do golo! Olha o Pinheiro, mano aí! Usando a cabeça, Langolango! O cruzamento do Rascaeta não foi preciso! A bola ficou! A feição do Willianão, que dominou e cruzou já de dentro da grande área! O Felipe Luiz apareceu no miolo defensivo do Vasco sozinho! Deu a testada! Longe do alcance do goleiro Thiago Rodrigues! O Flamengo sai na frente para a explosão do torcedor rubro-negro no Newton Santos! 1 a 0! O gol do Felipe Luiz daqui a pouquinho! Vai estar lá no meu Instagram, meu parceiro! Cola lá! Me segue! Eu quero uma invasão da nação rubro-negra no meu Insta! Pode ser! Arroba Cantarelli Bruno! Arroba Cantarelli Bruno lá no Instagram! Daqui a pouquinho o gol do Felipe Luiz! Com o vídeo e a minha narração por lá! Me segue lá, galera da Samonal! Invasão da galera rubro-negra no Insta! 999-03-1013 é o WhatsApp da transa, mas me segue no Insta! Arroba Cantarelli Bruno! Arroba Cantarelli Bruno no Instagram! Me segue lá! Daqui a pouquinho o gol do Felipe Luiz! Por lá! Arroba Cantarelli Bruno no Insta! Invasão da nação rubro-negra! Lá no meu Instagram! Tamo junto! Bruno Azevedo! Tá 1 a 0 para o Mengão! O cara que usa a cabeça usou de fato, hein! Tá 1 a 0 para o Flamengo! Gol do Felipe Luiz Azevedo! É, Méticos também, principalmente para o Ilharão, né cara? O Ilharão realmente foi de uma perspicácia... Olha o Flamengo! Ciclo central agora para Andrés Ferreira! A bola com o Ilharão! A abertura de jogo é pelo lado direito! Desce o zagueirão Fabrício Bruno! O passe é para o Mateuzinho! A alta direita já tá aqui quase na linha de fundo ainda! O Mateuzinho faz o passe para Arão! Pela meia direita! Ele para o Andrés Ferreira! Tenta passar pela marcação do Juninho! Andrés Ferreira foi seguro uma, duas vezes! Perdeu a bola! Se manda o Vasco da Gama! Passa pela Nique! Júlio Gramado vai embora agora! O Gabriel Peck! Bico direito da Grandiânia! Levou Peck! Bateu para o gol! Dá dentro! Palasso! Gol! É! Do Vasco! Galera! Gol! Com sangue vai caindo! Peck! Tu é bravo! Tu é bravo! Tu é bravo! Tu é bravo demais moleque! Muito! Muito obrigado Peck! Que lance sensacional! Andrés Ferreira! Uma arrancada quilométrica! E uma bomba! A bola bate na travinha! Entra no gol do Flamengo! Gabriel Peck! Meu parceiro! Tu é bravo demais cara! O lance! Andrés Ferreira mais uma vez perdendo a bola! Perdeu a bola Andrés Ferreira! Foi embora o Peck! Numa arrancada sensacional! E uma bomba! Que estufa a rede do Flamengo! Gabriel Peck! Faz explodir! A galera vascaína em todo o planeta! O Vascão é gigante cara! Gabriel Peck! Bate! Bate! Bate no peito e diz assim ó! Eu sou o Vascão galera! Gabriel Peck colocando o placar na transa agora! O Vascão empata! Vascão na gama 1! Flamengo também 1! O detalhe do gol é o Pinheiro! E tudo começou no erro do Andrés Pereira! Perdeu a bola para o Peck! E aí Langolango! Ele deu uma arrancada de quase 70 metros! Arrancou! Lado direito do ataque do Vasco da Gama! Com a perna direita que não é a preferida! Uma pancada! No ângulo superior direito do Hugo Neneca! Indefensável! É golaço do Vasco da Gama no Newton Santos! 1 a 1 Langolango! O golaço do Gabriel Peck logo depois do jogo vai estar lá no meu Instagram! Me sangue lá! Vai ter o vídeo e a minha narração! Eu quero uma invasão mais que ainda no Insta! Arroba Cantarelli Bruno! Arroba Cantarelli Bruno no Instagram! Golaço do Peck logo depois do jogo vai estar lá! Pela meia direita dominou Marinho! Entregou mais atrás agora para o Davi Luiz! Posse de bola da equipe do Flamengo pela meia direita! Está lá o Rodinei! Levanta a cabeça! Entrega para Marinho! O Flamengo quase todo na área do Vasco! Marinho! Traz a direita para o centro! Vai tirando a marcação! Perdeu a bola! Perdeu a bola o Marinho! Recuperação da posse de bola do Nene! Ele tentou! Diante do meio de campo! Pegou mal na bola! O Nene fica se lamentando! Imagina se o Nene becide um clássico com esse gol meu parceiro! Era estátua para ele em São Januário! É, mas ele pegou muito mal! Ele já tinha tentado naquele lance de impedimento no primeiro tempo e não conseguiu! Olha o Flamengo! E o Flamengo brinca o esquerdo da grande área! Domina Vitinho! Levanta a cabeça! Entrega para a Rasca! Bateu para o gol! Da Nitro! É o melhor jogador em atividade na América do Sul! Ganha bravo! Ganha bravo! Ganha bravo demais! Arrasca! Gol! É! Do Mengão galera! Arrascaeta! Muito! Mas muito! Mas muito obrigado cara! Simplesmente o melhor jogador em atividade em toda a América do Sul! Defende mais um jogo para o Mengão cara! Arrascaeta! Na meia canhota! Dominou! Ele faz parecer fácil meu parceiro! É um chute com o GPS! A bola morre no fundo da rede do Vasco! Arrascaeta! Faz explodir! A maior torcida no planeta cara! Isso! Aqui! É o Flamengo! E o Arrasca meu parceiro! O Arrasca é malvadão cara! Arrascaeta! Bate! 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 Bate no peito e diz assim ó! Bate! É o Salmeão galera! Arrascaeta! Coloca no placar da transa agora! O Flamengo tem dois! O Vasco tem um! Nunca duvidem do Flamengo! Porque o Flamengo meu parceiro é imenso cara! Léo Pinheiro! O Arrascaeta é um absurdo Léo! É um absurdo sim Lango Lango! Jogada pelo lado esquerdo, o Vitinho balançou para cima da marcação do John Sanches Ajeitou a bola para o Arrascaeta E aí ele dominou Exatamente igual a semana passada contra o Rezende Lado esquerdo do ataque do Flamengo Chapada na bola Longe do alcance do goleiro Thiago Rodrigues Rente a trave O Flamengo pula para a liderança do placar 2x1, sempre ele Arrascaeta Rapaz Bruno Azevedo Ele faz parecer um negócio de criança O que é muito difícil, que joga de bola o Arrascaeta É um prazer, cara Ver esse cara e narrar esse cara jogando É um negócio espetacular, Azevedo Cara, realmente esse uruguaio, ele hoje personifica o que é de melhor no futebol brasileiro Sem ser brasileiro É um jogador que tem uma habilidade, recursos técnicos Tem um repertório de jogadas que vale a pena o ingresso para assistir esse cara jogar Joga muito, tem segurança, chama a responsabilidade E aí é o que eu falava, cara Você tem um time com um jogador com uma Arrascaeta, enfim Não dá para você chamar o adversário para o seu campo Custa caro, como custou Música Transcrição e Legendas Pedro Negri